Bom dia, meninas! Olha eu aqui, de novo, linda, maravilhosa, né? Só que não. Vocês já prestaram atenção? Agora passa no quebra-mola devagarinho. Vocês prestaram atenção que eu tô de óculos novo? Esse aqui, ele é um óculos de sol, mas tem grau, longe e perto. Ele é multifocal. Então eu posso dirigir com ele, né? Eu posso ler e tudo mais. E aqui está o meu amor. Olá, bom dia. Olha que gato, gente. Vocês acham que eu mereço tudo isso? Olha meu gato, que lindo. Nós estamos indo no centro da city, porque o dever nos chama. Nós vamos pagar, pegar a carninha de PTU, porque o meu marido, ele é dono dessa mata aqui todinha. Tem tudo pra pagar imposto. Tem pra pagar imposto desse mato aqui tudinho, ó. Comprou todos os terrenos que tinha, agora não dá conta de pagar os impostos. Nós vamos lá na prefeitura buscar os carnes. Foi no posto de saúde marcar uma consulta pra mim, outra pra ele. Uma consulta de rotina pra gente fazer uns exames de rotina, né? Pra ver como nós estamos, porque nós merecemos saber como que nós estamos. A gente tem que fazer de vez em quando, pelo menos duas vezes por ano, todos os tipos de exame, né? Como nós estamos no início do mês de fevereiro, eu sempre tive o hábito de fazer. Quando eu estava em Maringá, eu tinha plano de saúde e fazia pelo plano. Mas aqui o meu plano não atende, então eu vou pelo posto de saúde. Fazia todos os exames, né? Exame de sangue, de tudo. Pra saber como é que a gente tá. E logo após, nós vamos tentar trocar o óleo do carro de novo. Tentar não, hoje nós trocamos. Porque ontem nós, ó, foi uma peregrinação e nada. Não conseguimos trocar, né? Hoje nós vamos trocar. E vou ver o que eu vou fazendo. Vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer uma live ou um vídeo contando como que a gente, como nós nos conhecemos, conforme eu disse pra vocês ontem. Mas é que o Jair anda tão atarefado, mexendo com a arrumação da casa, que não dá nem tempo. E vou mostrar pra vocês o que que ele tá fazendo quando nós chegar em casa. Beleza? Até mais! Saímos do posto de saúde, fomos marcar a nossa consulta. Não deu certo. Mó de quê? Mó de que foi, só vai atender nós dia 10 de março. Dia 10 de março nós não vamos estar aqui, né, meu amor? Não. Onde que nós vamos estar? Em Londrina. Em Londrina, Paraná? Porque daí o meu velho vai lá pagar a conta também. Esse aqui é o homem das contas. Meu Deus! E olha que lindo dia hoje. Maravilhoso. As montanhas. As montanhas, sol lindo. Olha, gente. Tá convidativo pra uma praia hoje, não tá? Tá? Não, vou cortar o mato. Meu velho vai cortar mato, coitado meu velho. Só que tá baia, só que tá baia. Ainda bem, né? Graças a Deus, tá com saúde. Tem que trabalhar mesmo. Manter ele nativa. É isso, meninas. Agora nós estamos indo no posto trocar o óleo do carro. A polêmica. Trocar o óleo do carro. Viu? Faz dois anos que não troca. Faz dois anos que não troca. Mentira. Um ano e meio. Um ano e meio. Ah, ele fica só tirando sal na minha cara, ó. Mas é verdade. Olha lá a montanha que linda, ó. Maravilhosa. Aqui é a Avenida Paraná, meninas. A continuação da BR-376 que estava impedida. Com o deslizamento das barreiras lá. É barreira que fala? Barreira. Das barreiras lá, das montanhas lá, gente. Tá vendo? Isso aqui, ó. Na temporada fica cheinho de carro. Nós estamos na temporada. É que a BR foi liberada. Mas quando tá impedido lá, ó. Bloqueado. Isso aqui vira um carro. Ninguém passa. Chegamos aqui no posto pra... Trocar o óleo. Passei ali na Vivo pra apagar o telefone. Ele tá lá me provocando atrás do carro. Vou mostrar pra vocês. Tá lá. Aí nós vamos trocar o óleo. Tem uma pessoa lá na frente, ó. E ele tá lá aguardando, ó. E ele só fica... Só fica fazendo murisqueta pra mim. Vai trocar o óleo. Agora eu vou ali na calça e leve trocar uma camisa que eu comprei pra ele. E aqui tá a City. Sol maravilhoso hoje. Vou na calça e leve trocar a camiseta que eu comprei. Que veio com defeitinho, na verdade. Ele deixa assim, 10 vezes, 20 vezes por quê? Tá. Pra mim fazer isso que eu fiz aí, ó. Deixa a nossa satisfação. Eu agradeço a boa vontade do senhor. Óleo trocado. Água do para-briso preenchida. Pode pagar lá. Fluido de freio, ok. Fluido de freio, ok. E a água do... Água do arrefecimento, ok. Tudo ok. Zerado. Três dias procurando um lugar pra fazer isso. Certo. Que bom. Sério? Sério. Ah, fomos num lugar, o cara só vem tal hora. Fomos num outro lugar, tal hora. E aí, tá. Aí, pra levar um peixe amanhã. Seu Djalma que trocou, o atendimento 10. Lá por trás, assim. Você tem que ter uma luma que nem eu tenho. Aqui, ó. Tá bom. Aí tem um retragem, pra mim. Tem uma etiqueta com o senhor Nova, lá. Pra quitar um banhão. Oi, amor. É 78. Olha o trocado. Águinha trocada. Tudo perfeito. Pensei que você ia embora e ia largar eu. Quase. Você ia ter coragem? Claro que não, né, meu amor. Sabe que eu sou besta de largar você? Uma coisa linda dessa. Obrigado. Agora o negocinho do óleo não aparece mais aqui, ó. É, né? A luzinha. Agora nós vamos na prefeitura, né, amor? É, na prefeitura. Uma coisa linda. A luzinha. Agora a luzinha. É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? É. É, né? É, né? É, né? É. Obrigado. Obrigado. Fui tirar um cochilinho depois do almoço, meninas. E daí, acordei. Onde que tá o meu amor? Meu amor sumiu. Aí eu vim aqui na casa dele. Olha aqui o que ele tá fazendo. Olha lá. Cortando a grama, ó. Falei, deixa, amor, pra amanhã, que o sol tá menos de manhã cedo. Ele pega e teme e vem, ó. Vem sozinho, fazer tudo isso, não ouve o que eu falo. E ali tá o Mike, ó. Mike! Vem atrás de mim. Eu não falei, meu amor, pra você deixar pra amanhã cedo, que eu vinha te ajudar? Hã? Falou. Não falei? Falou. E o que você fez? Eu falei pra você que eu ia fazer hoje. Teimou e veio, né? Os bichos não tão mordendo as pernas? Tão gostoso. Tão gostoso. Tão sol quente. Sacanagem, né? Já cortou a metade. E já varreu também. Né? Falei que eu vim ajudar, não quis esperar. Meu fazendeiro, meu cowboy. A cara dele. Lindão. Lindão. Olha que coqueiro lindo, meninas. Olha. Maravilhoso, né? Ali tem um chapéu de sol. Essa casinha é uma das casas dele. As outras que ele tem, ele aluga. Essa aqui ele morava. Né? Ele mora... Ele morava em Londrina, né? Quando vinha aqui pra praia, ele ficava nessa casa. Agora ele tá comigo lá em casa. Aqui do lado tem um condomínio, ó. Né? Aqui tem outro chapéu de sol na frente da casa. Bem grandão, ó. Enorme, ó. Lindo, por sinal. É isso. Meninas, hoje é outro dia. E eu fiz um macarrão pra nós comer. Né? Só um macarrãozinho com molho de carne moída. E fui fritar umas bananas e elas ficam todos os macaquinhos. Queimou. Mas tá gostoso esse mesmo. Tô ralando o queijo aqui, ó. Pra comer com macarrão. Aqui tá meu amor. Tá almoçando também. Trabalhou até agora. Fez um monte de coisa. Hoje é outro dia, meninas. E eu vim aqui terminar esse vídeo com vocês. Tá gostoso, meu amor? Uma delícia. Você nem oferece pra mim? E pra ninguém? Não sei. Você aceita, meu amor? Eu tô comendo. Mas você não vai oferecer pras meninas e pros meninos? Pra todo mundo. São servidas? São servidas? Aqui tem uma panelada. É só pular pra cá e vir comer com a gente. Tem refrigerante. Tem frutas na geladeira de sobremesa. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vai lá e dá uma chuvarada de like, comenta, compartilha esse videozinho pra ajudar a Neidinha. Que nós estamos rumo a 3 mil, né? Nós estamos empacados nos 3 mil, né, meninas? E eu quero agradecer o comentário de todo mundo que estão felizes com a minha felicidade. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E aquela que ainda não arrumou um amor, pode esperar que na hora exata Deus vai mandar o amor pra vocês, tá bom? Assim como ele mandou o meu, né? Tô muito feliz. Houve comentário de que eu estou com o Jair e que eu fico postando foto do meu bem no Instagram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meninas. Aquela vida foi um sentimento. Hoje eu estou vivendo outro sentimento. Eu e o Jair, a gente ficou sozinho. A gente não vai esquecer o nosso amor antigo assim de uma hora pra outra. Eu acho que nunca a gente vai esquecer. Nunca. Nós vivemos uma vida. E uma vida não se apaga assim no estalar de dedos. Pelo amor de Deus. A pessoa que faz esses comentários, eu acho que nunca passou por isso. A gente tem lembranças ainda muito vivas na nossa mente. Tá? Eu amo o Jair, sim. Mas o meu bem vai ficar na minha mente eternamente. Foi uma vida que nós vivemos. Eu vivi 40 anos com ele. O Jair viveu 44 com a Ângela. Nós temos lembranças vivas na nossa vida. Foi uma vida que a gente viveu junto. E nós estamos tentando recomeçar uma outra vida. Felizes, graças a Deus, apesar de tudo que passou. Mas passou. Nós temos que recomeçar de novo. Entendam, por favor. Deixa de crítica. Eu acho que mais amor no coração é maravilhoso. Até pra quem faz o comentário. Tá bom? Beijo grande. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Divino Espírito Santo esteja na companhia de cada um. Vocês sabem que eu amo vocês de montão. Amo vocês do fundo do meu coração. E até o próximo vídeo. Ou vlog. Agora nós vamos dar um tchauzinho, né, meu amor? Tchau. Um beijo. Tchau.